E é isso, Gustavo Page viajou pra fora do Brasil e ganha seu primeiro torneio internacional, representou muito bem o Brasil, mas eu tenho que mostrar a luta pra vocês, vamos fazer uma análise bem legal aqui, fazer aquela análise que você entenda, não vou usar muitos termos do jeito que você gosta pra facilitar, obviamente né, a gente sempre fala um ou outro pra você ir aprendendo, porque essa é a minha ideia, tá bom? Antes disso, recado do patrocinador, se você precisar comprar um jogo barato, se liga no recado. Galera, se você quer comprar jogos de forma mais barata, eu apresento o novo parceiro do canal, a Stunt Game, Mortal Kombat 1 já é uma realidade, e aqui você compra com o preço mais em conta, se liga no valor, 339 reais a versão premium galera, ela está a 470, então aproveita o preço que pode mudar a qualquer momento, e detalhe, qualquer jogo você encontra mais barato aqui, isso mesmo, na Stunt Game, comprando aqui você me ajuda também, tá? É um site seguro, e que você recebe sua chave e resgata direto na plataforma do seu game, a entrega do código é imediata, formas de pagamento, cartão de crédito, Paypal, Apple Pay e Google Pay. Isso aí galera, bora começar, o page já começou cara, pegando quem, né? Olha ele, page do lado esquerdo de Liu Kang, meu bonecão, e Elvio Fox, que é o jogador da Top 7 Games, salve! Toda a galera do Top 7, de Jong, equipe fantástica, vamos lá, ele joga bem defensivo aí, mas você nota que o cara gosta de pressionar bastante com o Glau, com o Glau é perigoso, né? Eu até acho legal essa match com o Liu Kang, porque o Liu Kang, no levantamento ele tira, né? O armor do Glau não é tão fácil de acertar, mas acerta. Tem bons botões, o torneio foi muito legal, eu não consegui transmitir no dia, mas peço até desculpa, eu ia transmitir aqui, fazer uma retransmissão ou algo do tipo, mas eu não estava em casa nesse dia, não rolou, e as lives estão de volta, hein? Sempre às 10 horas da noite, tá gente? Vou começar a fazer as lives de volta. Ó, é sempre essa, mandou o Goro e o page experiente, né? Ele em seguida apertou o soquinho embaixo, o D1, né? Page sempre defensivo, jogando com muita calma, o D3 aí, que é o chutinho embaixo, e ele vai fazer o combo, né? De 20% com o Glau, ó lá, 21, certinho, na continha, vamos ver, cara, é muita defesa, e aí, cara, aquele chapéuzinho de poucos frames, né? E agora o page defendeu, o page defendeu e já mandou o D1 de novo, muito bem jogado, deu um soquinho no chão, né? E belo confirma do page, ó, o que eu falo sobre a defesa, gente? É muito importante, né? É, você se defender corretamente, ele cometeu um erro de drop ali, mas tudo bem, essa ideia é a Great Finals, tá? O page tava pela Winners, tá vendo falando, mas ele tava invicto, então, é, o Elvio Fox tava muito mais complicado pra ele, porque ele tava pela Losers, é um grande jogador aí também, jogou pro canto, ó, ele quer sempre jogar o page pro canto ali, porque aí você fica à mercê do Overhead, do Goro, do Armor, do, de tudo, né, cara? 50 e 50, esquisito, sempre trocação, o page foi punido, e ó, se liga o que o page vai fazer. Cara, olha como o page tá jogando diferente, o page tende a jogar muito ofensivo, e ele só usa ofensivo na hora de atacar, só que como o cara é muito bom, o cara, ele já leu, né, o page tava jogando pouco chapéu no chão, ó, como tá equilibrado, o page tá na desvantagem aí, jogou chapéu, pulou, chapéu vai, o cara pula, o cara pula certinho, ali dava pro page tentar um fly kick de anti-aéreo, é uma coisa que eu costumo fazer, eu obrigo o cara a pular, mas o nível de leitura aí tava muito alto, eu como jogador especialista em Liu Kang, e olha esse Goro, cara, salvou o cara de tomar um full combo, mas o page ainda tá vivo, D2, o gancho, e aí, muito complicado pro page, só que o cara comete um erro e o page em seguida deixa a punição passar direto. E vamos lá, continuando aqui, você vê que o page não começou bem, começou perdendo aí, e já fez a mudança pro bonecão, né, não tem jeito, cara. O Johnny Cage é um boneco excelente, entendeu o que dizer, top 1 de jogo, sem dúvidas. Tomou um nerf, pra quem não sabe, ele tá com menos de 50 de vida agora, mas olha como o page vai indo. Eu posso afirmar pra vocês que é um dos melhores Johnny Cages que nós temos aí no Brasil, se não no mundo, é o do page, tá? E olha, o cara nem se mexe, velho. Pressãozinha, mandando seu golpe de 9 frames ali, que é ajoelhada, e a questão de Johnny Cage é isso, ele é plus, ou seja, é sempre a vantagem dele. Os golpes que não são plus, ele manda o Kung Lao e fica mais 2, que é 2 frames de vantagem. Page inteligente, usou, acho que foi D4 ali, como completo de quase 340, né, basicamente. Page sempre checando bonitinho, fazendo luz, o cara tá caindo todo 50-50, pressão, F4, e ó, aí entra a mente do pró-player, o cara, cara, eu não gosto dessa match pro pro Kung Lao, porque ele tem que jogar de perto. Quem que quer jogar de perto com o Johnny Cage? O golo ajuda um pouco. Ó, 9 frames, o cara tá defendendo bem também. Page espaçou, perdeu o anti-aéreo, o golo chegou batendo. É o turno do page, o page fez esse golpe inteligente, cara, que é tipo uma cotovelada, né, que vai um pouco longe, o cara defende, mas não dá up block, então foi só counter. Up block, você tem que defender segurando pra cima, né. Ó, vai seguindo, chapéuzinho no chão, page usando um pouco camion, e agora começou a usar mais no final, e tem camion, olha a jogada do cara, só que tem um detalhe, page tinha barra, e agora page não precisa avançar, ó, ele joga o chapéu no chão e pula, porque ele tá seguro, entendeu? Muito inteligente por parte do page aí, e o cara já começa a ficar, opa, deu ruim, hein. Próxima luta. Bora lá, próxima luta, o A1. Vamos ver o que que rola aí. É, você vê que tem bastante trocação, né, é uma luta que o Kung Lao tem magia, só que, o Johnny Cage não tem, mas o Johnny Cage tem o chapéu no chão, né, cara, do Kung Lao MK2, então, o Elvio Fox fica um pouco à mercê dessa troca esquisita, porque se ele toma, o Johnny Cage vem pra cima, se ele defende, o Johnny Cage também vem pra cima. Ó, defendeu aí em cima certinho, overhead, né, golpe que você tem que levantar, tem que defender em pé, escape field, beleza, agora o page tava negativo, opa, ele, é, tem que decidir o botão, muitos staggers pra parte do page, backdash pra pegar o ifpunish, e agora pegou, haha, e eu não vi a luta ainda, tá gente, tamo vendo junto. E foi dito e feito, foi um backdash pra pegar o ifpunish, o page tava pescando isso daí há muito tempo e o cara caiu, porque você tem que decidir. A única opção que ele tinha ali, mais ou menos, era talvez um D4, não lembro a distância do D4, ou pular neutro, sabe? Só que, mano, é uma opção e o Johnny Cage tem uma, é tipo assim, cobre muita coisa, sabe? Ó, vamos lá, jogou pro canto, ele quer bater o Johnny Cage no canto, por isso que eu falo que eu não gosto muito dessa match aí, olha, cara, parryzinho roubado, gasta uma barrinha, mas vale muito a pena. O dano não é tão grande, tá vendo, mas tipo, a pressão é infinita. Ó, aí é prioridade com o Glau, quando bate o Goro, jogou pra cima, mas não tinha Goro pra mandar. O Glau aceita pressão, mais dois, ele sabe disso, o Cable fail pra empurrar pro canto, Page tem barra, não vai quebrar. Conhece Page, cara, ele sabe que o cara que tá jogando pro canto não vale a pena quebrar, porque aí ele pode virar e agora ele quebra. Só que é o seguinte, se ele tomar um chapéu, ele tá morto, o cara não tem barra, ele sabe disso, nitro kick, jogou no chão, pode ser agora a pressãozinha do Page, vai jogar pra trás, não vai matar. Page tem barra, tem o Camel, mandou, falei, nossa, cara, eu não sei se Page vai ganhar, ganhou, cara, jogou demais. Mas jogou demais, cara, jogou muito, muito. Ele jogou o chapéu no chão pra poder fazer o nitro kick safe, muito interessante, só pra se aproximar, muito bem jogado. E bora lá, situação pro gringo aí tá complicado, engraçado, né, porque uma vez eu chamei um venezuelano de gringo, e ele achou como ele falou, eu não sou gringo. Gringo é quem mora nos Estados Unidos, né. A gente tem o costume de chamar quem é, pelo menos aqui na minha cidade, onde eu sempre morei, a gente fala gringo qualquer um que é fora do Brasil, né. E um salve aí pra toda a galera da região. E ó, de todos os lugares do Brasil, né, de fora do Brasil. Humanidade, FGC, é isso aí, muito legal. E ó como o Page vai indo, ó. A gente começou mal, se arriscou muito mal aí também, mas não tomou punição. O grabzinho, o cara deu tech, que é você sair do grab, você tem que apertar um botão, né, quando você tomou o agarrão, você apertando o botão certo, você escapa pra trás ou pra frente. No MK1, eu sinto que é um pouco mais difícil fazer tech, eu pelo menos ainda não me adaptei 100%. E o Page trabalha nos seus plus. Esse soquinho aí é a vantagem do Page. Tem que dar o soquinho contra o botão, é a vantagem dele. Vamos ver. Grabzinho de surpreender. Muito bem jogado, mas o Page aí tá... É, tem uma boa... Tá com uma boa superioridade na luta, né. Dá pra perceber isso claramente, cara. Vamos ver. Trocou de lado, ó, mas o cara não é bobo, não. Deu overhead, vamos ver se ele vai fazer o combo completão, otimizado, tan, 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 jogou de novo. É, ok. Segunda chance, e o Page quebra. Forma inteligente, afastar. O que o cara... A última coisa que o cara quer é ir pro canto. Então ele tem que pressionar, se arriscou. Nossa, mandou um overhead da loucura ali. Por enquanto, flawless victory não mais. Vamos ver o que o Page vai fazer. A gente tentando chegar com a cotovelada, mas é difícil. Não tem Goro. O detalhe é esse, né, gente. O Goro demora pra vir. E aí é o jogo do Page, né. Nossa, o cara abriu. Faltou paciência. Elvio Fox. Ainda bem. O Brasil agradece. Nossa, o Page já encostou. Opa, Lele. Não pegou, cara. Não pegou. A leitura do Page foi boa, porque ele levantou. Olha a galera local lá torcendo. Se não me engano, é a República Dominicana, né. Inclusive, é onde estão os maiores jogadores de Trilogy. Eu quero ir lá jogar com os caras. Do mundo. Jogou pra cima. O Page tentou apertar o botão ali, mas era a vez do Goro. O Page chega pra cotovelado. Porque a cotovelada ali dá um dashzinho pra frente a mais, tá vendo? O Page fez 50 e defendeu. Mas o cara não dá up block, cara. Que doideira. Ele tá em pé e não dá up block. Se você tá em pé, eu decido ficar em pé, eu dou up block. Sabe? Se for tomar louva ou tomar de qualquer forma, então vale a pena. A não ser quando você tá baixado, às vezes não dá tempo de levantar e fazer up block. O Page tá com três barras. Vai tomando stagger. Ó. O Page não troca com D1 inteligente. Só espera. O D1 veio depois do Goro. Muito inteligente. A vez é do Page. O cara tem que respeitar. Não tem jeito. Tem que respeitar o boneco. Nossa, o anti-air do cara ali foi absurdo. O Netware quando os dois estão no ar. E aí você bate primeiro. Tem reação primeiro. O Netware. O próprio nome já disse. O Page defendeu o overhead. D1. E agora? O que isso vai fazer? O Glau. Tem que sair dessa pressão. É com o Glau dos dois lados. E o cara vai tirando a vida do Page, hein? Vamos ver. Levantou. Mas não tinha Goro. Se tivesse Goro, o Page morria. E agora? E agora? Ah, nem sabe, né? É só não bater. Ele bate. Que vacilo, véi. Não sei se ele tentou fazer o low. O que ele tentou fazer ali? Mas não deu certo. Deu o parry. E tchau, Page. Campeão, cara. Parabéns ao Page, cara. Jogou muito bem. Merece pelo esforço. E olha lá, ó. Nossa, o cara tá incrédulo, galera. É isso. Show de bola. Parabéns, Page. Representou o meu Brasil. E é isso, galera. Sigam o Page lá. Ele tem canal também, tá? Na moral. E você que tá aqui, ó. Se inscreve. Se gostar desse tipo de conteúdo. Fala aí. Porque eu prometo trazer mais. É, Brasil campeão. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.